E quando o medo se armoçou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez flotar Para vencer, me levantar E assim crescer Punhos cerrados, olhos fechados Eu levanto a mão pro outro e tu vem comigo Que é do pão de um pesadão Pesadão, pesadão, não Ainda é que eu e os meus castelos Vozes e ecos Só assim não me perdi Sonhos infinitos Vozes e gritos Pra chamar que não consegue ouvir E já é um povo pra batalha Pronto pra batalha Cabeça e grita sempre pra seguir Se tentarmos parar Não é bem assim Ficaremos mais bem forte do que antes Do sul ou norte Sonoros, malotes Música da alma Pra saldos e forte Game of Thrones Faz gente que não pode Minha ostentação É nosso som Música da alma É pesadão Chega em Moçambique Pode saber, foi lá atrás da sua companhia Muitos passos, só o caminho, atitude O amor é pesadão, dia lenta É pique, como raio de Giza Vamos em beira, três, vamos em voo Direto, vamos em beira, vamos em beira E se for o canção, pode, pode, pode Pesadão Pesadão, pesadão Pesadão Pesadão, pesadão Pesadão, pesadão